Nasceu na madrugada dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro, a Luna, filha da influenciadora Mirela Santos com o Gabriel, mais conhecido como Zinho. Mirela costuma compartilhar sua rotina grande parte do dia com seus seguidores. No entanto, nessa quarta-feira, Mirela não postou nada ainda, indicando o nascimento de sua filha, Luna. Mirela já havia mostrado alguns preparativos para a filha. Mas Mirela decidiu para sua própria privacidade. Ela não falou o período correto de sua gestação. Oi, meus amores! Vim aqui com minha mamis, né, mãe? Oi, gente! Para mostrar a minha mala maternidade, minha gente, o que eu montei, o que eu precariei aqui para levar para esse momento tão especial que é ter a minha filha, né, minha gente? A famosa Luna! Vamos lá, vou mostrar para vocês, né, o que eu estou levando na minha mala maternidade, minha gente. Vamos começar daqui. Enquanto eu vou mostrando, eu quero perguntar para a mãe, a mãe, como é que a senhora recebeu esse momento aqui comigo, preparando minha mala maternidade? Como foi fazer a sua mala maternidade? Ora, na verdade, para mim, é como se eu estivesse voltando ao tempo, né, arrumando minhas coisinhas para ir para a maternidade para ter vocês. E é um momento muito especial, é uma moção dobrada, né, de felicidade e, assim, é um momento muito especial, porque é minha princesa, né? Então, vamos lá, gente, estou levando aqui sutiã, tá? A amamentação, eu tenho a amamentação, ó, tá vendo? Eu estou levando cinco palos de sutiã. Aí tem os rosinhas, esse aqui já está, já até tirei aqui, ó. Aí tem rosinha, tem preto básico. Estou levando também um topzinho. Deixa eu mostrar o top que eu estou levando para vocês. Topzinho, tá vendo? E é isso. Aí agora eu vou mostrar para vocês mais coisas, porque a minha mala está bem completinha. Mostra aí, mãe, o que é isso? O que é de higiene. Tá vendo o que é de higiene? Shampoo, condicionador, sabonete íntimo, perfume. Mas é uma colônia abençoada, sabe? Bebezinho, é. Creme para o rosto, creme para o rosto, creme para as mãos, tudo aqui. E olha isso aqui, mãe, minha caveira, preparada. Meus 13. Eita! Gastinho, meu amor, olha. Mas é esse daqui. Esse aqui eu quero usar quando, né, tiver com uninha no parto. Eita, vai arrasar. Mas são assim, tipo pijamas, bobinas confortáveis. Eita, vai arrasar. Eita, vai arrasar. Obrigado.